Olá turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Paulo, sou professor na disciplina de educação física, tá? E hoje a gente vai entrar em conteúdo novo, então é importante que vocês peguem o livro de vocês da próxima unidade, tá bom? Vamos lá? Bom turma, o que vocês vão aprender ao longo dessa unidade é sobre o handebol e os saltos no atletismo, tá? Nessas duas imagens a gente já pode ter ideia geral sobre o conteúdo que a gente vai aprender, tá? Em cima nós vemos a imagem de uma mulher fazendo salto no atletismo, no atletismo não, no handebol, e embaixo um rapaz realizando salto no atletismo, tá? Dessas imagens a gente pode tirar várias informações, ó. Qual o ambiente que eles estão realizando isso? Temos aqui um arquibancada, temos um grupo de pessoas responsáveis pela fiscalização e observação do movimento, mas olha o local onde ele está, todo pintado, aparentemente ele está realizando o movimento em um campo aberto, que provavelmente também deve ter arquibancada. Ambos estão portando uniformes, tá? Os materiais que estão sendo utilizados têm um tamanho específico, dimensões, estão seguindo regras. Então lembra daquela conversa que a gente teve a respeito do que é um esporte? que, no caso, um esporte, ele contém regras fixas, instituídas e organizadas por uma instituição superior ou confederação, tá? Eles realizam também competições, tá? Então podemos observar aqui que eles têm características semelhantes, os esportes, embora a movimentação e como o esporte é praticado em si sejam um pouco diferentes, tá? Então o esporte do handebol, ele possui regras que em qualquer local que a gente observar, o pessoal, um grupo de pessoas realizando essa prática, a gente vai saber através das regras que aquilo é o handebol, tá? Então a partida oficial tem dois tempos de 30 minutos, um intervalo de 10 minutos entre eles. Os jogadores podem entrar na área do gol desde que estejam sem a bola. Então essa menina aqui está realizando um salto, provavelmente para fazer um ataque à meta, que é o gol, tá? Então aqui é a linha de área. Se ela for entrar aqui, ela tem que saltar antes e se livrar da bola antes. Se ela tocar no chão com a bola, ela perde a posse de bola. Tá? E o que acontece quando tem uma infração na partida? Elas são cobradas na linha de tiro livre, que são as faltas menores, e se a falta for uma falta muito grave, ela é cobrada na linha de 7 metros, que é uma ação direta de ataque para o gol, tá? O único defensor que vai ter na frente dela é o golê, e ela pode fazer o ponto de forma mais fácil. E quando a bola sai na lateral, o que acontece? Bom, tiro de lateral vai ser cobrado, e para cobrar também tem um padrão, o jogador tem que permanecer com o pé sobre a linha. Quantas pessoas podem praticar o handebol? Bom, são 6 pessoas na linha, que ficam na quadra, espalhadas em um goleiro, tá? Esse goleiro ele pode jogar na quadra também, a qualquer momento que ele quiser, tá? Mas quando ele for sair do gol e entrar dentro da área do gol, ele não pode estar com a bola nas mãos, tá bom? Então, dentro da área do gol, ele pode tocar na bola com qualquer parte do corpo. E aí ele pode usar qualquer parte para poder fazer a defesa e impedir que o time adversário pontue, tá? No handebol a gente pode lançar, agarrar, parar, empurrar, golpear a bola, usando aí mãos, braços, perna, cabeça, tronco, coxa e joelhos. E segurar a bola a gente só pode segurar por no máximo 3 segundos e dar até 3 passos com a bola na mão. Então, quando a gente vai se movimentar no campo do handebol, o que a gente faz? A gente realiza o movimento do drible, que a gente vai quicando a bola no chão e se locomovendo. Pode ser andando, correndo, mas se a gente parar, só pode segurar ela por 3 segundos, tá? Se acontecer de passar o tempo, é uma infração e aí ocorre a cobrança da infração, como foi comentado anteriormente. E aí, vários esportes já foram apresentados para vocês antes e esses esportes sofreram alterações ao longo do tempo. Com o handebol não foi diferente, o handebol não começou do jeito que ele é hoje, tá? Do jeito que vocês conhecem, o handebol jogando dentro de uma quadra, como é que ele começou? A primeira versão do handebol surgiu em 1919, que foi baseada em jogos que eram jogados com a bola nas mãos e praticados na Alemanha e no Uruguai. O responsável por organizar as regras nesse período, que resultou num handebol chamado de handebol de campo, foi o alemão Karl Schellens. Com o tempo, esse handebol de campo foi perdendo espaço para o handebol de salão. Por que? Vê, lá na Europa, eles passam por um inverno muito rigoroso. Tem condições climáticas que não deixam com que a gente pratique esportes só no ambiente aberto. Isso aconteceu também com o que? Lembra na primeira unidade, futebol? Futebol de campo não podia ser praticado por vários fatores. Tem um ambiente, tem uma quantidade específica de jogadores. E aí a gente foi fazendo adaptações, o handebol também a gente fez adaptações dele, tá? Por não ser possível praticar em um ambiente aberto em determinada época, ele foi praticado em um ambiente fechado, que seria uma quadra completa. E aí a gente diminuiu a quantidade de jogadores e foi fazendo essas pequenas alterações até que chegou um determinado momento em que ele ficou mais popular do que o próprio handebol de campo. Então o handebol de campo acabou e só sobrou o handebol de salão, tá bom? E como é que esse handebol foi instituído como um esporte olímpico para o sul? Pessoal, até chegar no esporte olímpico, os esportes passam por um longo processo, tá bom? O handebol só foi aceito em 1972 e foi só para a modalidade masculina, porque para as pessoas do sexo feminino ele só foi aceito em 1976. Bom turma, é isso. Vocês já conheceram um pouquinho sobre a história do handebol, suas origens, tá? Então vocês podem responder uma atividade lá na página 11 do livro de vocês, que é a primeira questão. que ela fala justamente sobre essas transformações no esporte e as transformações que o handebol de salão, o handebol de campo sofreu até chegar no handebol de salão, que é a modalidade que a gente mais conhece hoje. Tá certo? Então respondam essa questão para poder, antes de começar a fazer a atividade prática. Bom turma, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a parte teórica do handebol, vamos vivenciar um pouquinho do treinamento físico voltado para o desenvolvimento das características do handebol. Por exemplo, desenvolvimento de resistência, agilidade no deslocamento, tá bom? Esse treino ele está dividido em três momentos, o momento de aquecimento, o treino em si e por último uma movimentação de mobilidade, tá bom? A partir do aquecimento vocês vão realizar cada exercício por 30 segundos, sem parar, tá? Terminou um, faz 30 segundos, já pula para o segundo, tá bom? No movimento aqui em si, os movimentos vão ser elevação de joelho, skip, corrida elevando o calcanhar e deslocamento lateral, agachado, tá bom? Vamos lá! Elevação de joelhos, vocês vão se movimentar como se estivesse correndo, subindo a perna até passar a linha do quadril. Então, subir aqui, tá vendo? Eu já desço e vou para outra perna, só que é mais rápido, tá? O skipping é essa movimentação mais lenta, sem subir tanto o joelho, então é isso aqui, ó. É só esse movimento aqui, ó, para a gente pegar o ritmo, tá bom? Então, fez o primeiro, fez o segundo, a gente vai com a corrida elevando o calcanhar. O calcanhar vai ter que vir aqui, ó, próximo ao quadril, quando estiver correndo, então, observa aí de lado. Tá? E o último é um deslocamento lateral. Só que esse deslocamento lateral, a gente tem que abaixar um pouquinho, ó, e se mover de um lado para o outro, tá bom? Só lembrando, 30 segundos para cada exercício, depois que terminar os 4, começa o treino. O treino também vai ser por tempo, que é um treino que vai voltar para o desenvolvimento da resistência. Então, vocês vão fazer cada exercício por 20 segundos e descansa 10 segundos para começar o próximo, tá? O primeiro exercício é um agachamento conhecido como agachamento amarelinha, tá? Depois vocês vão se deslocar agachado, andando de um lado para o outro, eu vou mostrar mais. Depois, um salto alternando pernas. Por último, um sprint, que é uma corrida acelerada para frente e volta de costas. Vamos lá! Deslocamento, o amarelinha, o agachamento, desculpa. A amarelinha é a seguinte, ó. Vocês partem da posição de pé, ó, com a mão aqui, ó, ao lado do corpo. Uma vai estar na frente e ela vai tocar no chão. Quando subir, bate a palma e troca o lado, ó. Então, vê, tô aqui na posição de pé, agachei, subi, toquei. Tá? No próximo movimento, é o deslocamento lateral. Vocês vão fazer agachado. Então, vocês estão aqui na posição, ó, não precisa andar rápido. Agacha e aí vai andando devagarzinho. Chegou na ponta, retoma. Tá bom? O próximo movimento é um salto alternando pernas. Que é aqui, ó. Vou na posição. Vou fazer de lado, fica melhor para visualizar. Eu vou à frente. Vou agachar aqui, ó. E aí eu vou subir e caio na outra perna. Eu vou cair sempre na outra perna. Vou ficar sempre trocando os lados. Tá? E por último, um sprint. Que é uma corrida mais rápida para frente e voltando de costas, ó. Então, eu tô aqui, ó. Vou usar esse espaço. Corri e voltei. 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 Pronto. Fiz esses dois movimentos, eu entro no último momento do treino, que é um treino de desaceleração. Um momento de desaceleração. Um momento de desaceleração. Pronto. Vocês vão fazer dois exercícios. Tá? O primeiro exercício, vocês vão fazer por 30 segundos, tá? E o segundo exercício por um minuto Então vamos lá No primeiro exercício Mobilidade do quadril Para a parte interna da coxa E o segundo exercício É um exercício conhecido como Melhor alongamento Vamos lá Para o primeiro vocês posicionam os pés mais afastados E aí vocês vão cair de um lado Segura 20 segundos Troca o lado Segura, 20 segundos E o último exercício Vocês estão aqui, na posição de pé Dão um passo largo Com a perna Toca no chão com a outra E depois A mão que está sobrando vai subir até em cima Eu vou dar um passo com a direita Vou tocar no chão com a esquerda Minha mão direita que sobrou Ela vai subir Até o teto e voltar Depois eu empurro a perna Para voltar para a posição de pé Estou aqui Perna esquerda no chão Mão direita no chão A mão esquerda que sobrou Eu subo Desço e empurro Tá bom? Então fez o primeiro Trocando os lados Vem para esse Trocando os lados também E finaliza o treino Tá bom? Então é isso turma Bom treino para vocês Boa aula Se divirtam aí na realização do treino Tá bom? Até a próxima aula Valeu e tchau 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 Tchau